Olá turma, tudo bom com vocês? Estamos aqui preparados, tá bom? Para mais uma aula de educação física e hoje vamos fazer aí, vou fazer para você uma sugestão de atividade bem legal para você treinar aí na sua casa, tá bom? Hoje é um treino de agilidade, que é muito rápido de fazer as suas habilidades físicas corporais, beleza? Então vamos lá, vamos treinar. Hoje trazendo um material bem simples de você conseguir na sua casa todas as nossas aulas aqui, né? Com materiais bem fáceis de você, tá certo? Conseguindo, tá bom? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó. Minha câmera vai ajudar, beleza? Olha só, gente. Que é isso aqui, professor? Sacolas de plástico. Eu sei que na sua casa tem sacola de plástico, bem fácil de conseguir. Ah, se na sua casa não tiver, no seu vizinho tem, na sua avó, no seu tio, no seu primo, bem fácil de conseguir, tá certo? Quantas sacolas, professor, eu tenho aqui? Três, tá bom? Três sacolas aí de plástico, tá certo? Beleza, galera? Ok? Agora vamos utilizar apenas duas. Vou colocar aqui essa no chão. Pegue aí as duas sacolas, treine na agilidade com as sacolas, viu? Material reciclado aí dá para a gente fazer em nossas aulas, beleza? Vamos lá, você pega aí as sacolas, tá aqui, ó. Beleza, sacolas. O que é que a gente vai fazer? Vamos jogar as sacolas para cima, beleza? E se vamos treinar, aí a nossa agilidade não pode deixar, tá certo? A sacola cair no chão, tá bom? Vamos lá. Depois a gente vai introduzir a terceira sacola para o nível de dificuldade ao empate, tá bom? Vamos começar só apenas com duas. Beleza? Vamos lá, ó. Vou jogar para cima. Não pode deixar cair. Pode usar as duas mãos, tá bom? Vamos lá, ó. Usa as duas mãos, bem fácil. Não deixa a sacola cair, tá bom? Bem fácil, gente, ó. Pode usar as duas mãos. Não tem dificuldade nisso, não. Ó, atenção, foco nas sacolas, viu? Nas sacolas. Professor, é fácil? Beleza, tá muito fácil. Agora vamos dificultar, tá certo? Vamos usar só apenas uma mão. Quero ver agora, hein, galera? Quero ver agora quem vai conseguir. Vamos lá. A gente deve agora, hein? Vamos lá, vamos soltar. Não pode deixar cair nenhum. Olha só. Não deixa cair nenhum, não. Vai cansar no braço, mas é isso aí, é treino, tá bom? Treino físico também. Beleza? Agora vamos treinar com a outra mão, né? A mão que estava aqui agora vai ser treinada, tá bom? Vamos lá. Ajeita o saco ali, tá bom? Coloca a boca do saco para baixo para facilitar, né? Beleza? Vamos lá, ó. Vou deixar a mão aqui e vou rebolar. Valeu. Não deixa cair. Não deixa cair, não. Rápido, eita. Aí quem tem mais habilidade com a mão direita ou com a mão esquerda, epa, quase que caem. Beleza, olha só. Ok, galera? Agora vai ficar mais difícil, hein? Vai ser com as três sacolas. Primeiro a gente vai poder usar as duas mãos, tá bom? Vamos lá. Eita, é agora. Eita, quem que vai conseguir na sua casa as três sacolas pode usar as duas mãos. Vamos lá. Não deixa cair, não. Beleza, galera? Um treinamento bastante interessante para você fazer na sua casa, tá bom? Agora o desafio é fazer apenas com uma mão. Eita, vai ser muito difícil. Quero ver quem que vai conseguir. Vou ajeitar aqui as sacolas, tá bom? Para elas terem um ponto de voo melhor. Vou ajeitar aqui. Eu vou fazer com a minha mão esquerda, que eu tenho mais habilidade. Você pode fazer com a mão, que você tem mais habilidade, tá bom? Vamos lá. Vou jogar com a direita e vou já começar com a esquerda, tá bom? Vamos lá. Já caiu. Já caiu uma ali. Bem difícil, galera. Você notou que caiu uma sacola, tá bom? Então, esse desafio para você fazer aí na sua casa. Pega aí sacolas aí. Um treino de agilidade bem interessante para você fazer. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado. Pratique na sua casa. Mande foto ou vídeo ali para a escola para a gente ver o seu desenvolvimento. Tá bom? Ok, galera? Até mais. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Tchau.